O veículo com placas de Belo Horizonte ficou bastante danificado após capotar na pista. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira, no quilômetro 130 da BR-101, sentido norte, próximo a Soretama. A motorista do Fiat Uno contou que seguia de Linhares para São Mateus quando, na altura do quilômetro 130, foi surpreendida com o veículo que vinha logo na contramão. Para não bater, ela tentou desviar e acabou capotando o veículo. Por sorte, ela não teve ferimentos. Muito assustada, a mulher pediu para não ter o nome divulgado. O motorista de outro carro que vinha logo atrás disse que o condutor que seguia em sentido contrário forçou uma ultrapassagem e, por pouco, não provocou uma tragédia. O trânsito é intenso no local. Por conta da pista dupla em dois pontos da rodovia, alguns condutores abusam da velocidade e das ultrapassagens indevidas. Uma equipe da Eco 101 fez a retirada do carro do local minutos depois do acidente. O trânsito não chegou a ser interditado.